E aí, amiga? Pena rasgada, eles estão doidinhos, 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 doidinhos. E aí, gente, vamos sair? Vamos. E o boy que você pegou? Você pegou o boy ontem? Claro. Ai, cara, então, assim, ele até falou que ia vir aqui, mas mandei um áudio dispensando pra não ficar muito fácil. Poxa, amiga, tava louca pra conhecer seu boy. E pode ficar super tranquila, tá? Que homem de amiga minha pra minha é homem. Que pena mesmo, né, amiga? Vou até dar uma olhada no Tinder pra ver como é que tá aqui em volta. Estranho, gente, tá sem Wi-Fi. Que isso, gente? Caraca, tudo bom? Me apresenta, gente. Ai, essa daqui é minha amiga, Bianca. Tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau.